Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje nós vamos estar compartilhando com vocês, montando looks com as roupas que eu tenho aqui no meu guarda-roupa. Como disse para vocês, eu estou montando aqui em casa o guarda-roupa inteligente. O que é o guarda-roupa inteligente? É onde você tem aquelas peças, que aquelas peças vão fazer, formar, vai dar para montar vários looks. Essas são as peças inteligentes, são chamadas de peças base, ou seja, na base não se mexe, é como a base de uma casa, a estrutura de uma casa. Você não mexe na estrutura dela, porque se você mexer a casa toda vai vir ao chão. É a mesma coisa, a base da nossa roupa, é aquela base que você não mexe, você pode montar daquela forma e pode modificar, com sapato, cabelo, maquiagem, acessórios, vai ficar diferente. Mas na base não se mexe, que é as peças que nós montamos vários looks. Eu estou aqui já montado, montado, estou aqui com um look já formado e vou estar compartilhando com vocês. Esse vídeo é mais voltado para as mulheres, para vocês saberem combinar a sua roupa, encontrar o seu estilo. Eu estou encontrando o meu estilo, estou aprendendo a montar o meu estilo, a montar os looks, estou aprendendo a comprar a roupa certa. Eu estou ainda aprendendo, eu estou compartilhando com vocês, se tem dado certo, se não tem. Tem dado certo sim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado. Você será notificado e vamos então para esse vídeo. Vamos lá. Gente, eu já estou aqui com o look formado. Essa blusinha aqui, que é uma t-shirt. T-shirt é, tradicionalmente falando, é a baby look. Essa saia aqui, que eu disse para vocês, já falei para vocês, que é uma saia que eu comprei ela para ir para a igreja, só que não deu certo muito não. Porque no sentar, ela sobe. Não sobe muito, não fica muito exagerado. Só que eu não me sinto bem, entendeu? Aí eu coloquei ela em casa, como eu disse para vocês, não tenho roupa, não vou ter roupa de ficar em casa. O que é roupa de ficar em casa, que eu disse para vocês? Aquela roupa rasgada, aquela roupa velha, aquela roupa que não está bem, uma roupa assim que não está, assim, não dá para você receber alguém. Ou seja, não vou receber ninguém com roupa de dormir. Então, eu vou ficar bem, uma roupa assim, normal, confortável, que dê para ir para o mercado. Com esse look aqui, dá para ir para o mercado? Vou para o mercado, gente, eu vou para qualquer lugar. Posso até ir para a igreja. Só que no sentar, assim, me incomoda, entendeu? É coisa minha. Ela não é curta, ela vem até o joelho, só que no sentar, ela sobe um pouquinho. Exageradamente? Não, mas é coisa minha. Então, eu vou colocar ela em outros lugares, menos para ir para a igreja, tá? Por quê? No sentar. No sentar me incomoda, coisa minha mesmo. Ó, já estou com o look montado aqui. Essa blusinha, essa saia, essa sapatilha, que foi a última agora que eu comprei pela Shopee. A Shopee tem bastante roupas, sapatos que eu estou comprando, está dando certo. Faz tempo que eu não vou em loja provar a roupa. Faz bastante tempo, está dando certo. Então, é a última que eu comprei pela Shopee. E, gente, está dando certo, como eu disse para vocês. Agora, do espelho. Eu tenho esse espelho aí. Eu não sei se eu vou continuar gravando os looks dessa forma aqui. Porque está muito estreito, está vendo? Assim, não estou me vendo direito, não. Não sei se depois no vídeo vai ficar bom. Mas eu não estou vendo. Mais para frente, eu vou estar providenciando um espelho maior. Então, assim, ó. O espelho, ele ajuda a gente bastante. Você põe uma roupa dessa forma aqui, como eu estou me vendo. Eu vejo se ficou legal ou não. Se combinou ou não. Se ele é maior, melhor ainda. Só que eu estou usando esse meu aqui por enquanto. Aí eu olho do lado para ver como que ficou. O sapato, a sapatilha. O cabelo também, como que está. Mas, entendeu? Então, dá para ver se combinou ou se não combinou. Mas aqui, ó. Está ótimo. Deu certo. Tudo neutro. A sapatilha, como eu disse para vocês. Ó, gente, ó. Está vendo? É um marronzinho. Só que eu queria nude. Não veio nude. Então, ficou essa daqui. Não devolvi porque eu gostei. Esse é o primeiro look. Ok. Aí, quando eu for sair, já tem na minha mente aquela blusinha, aquela saia, aquela sapatilha. Ótimo. Vou pôr rapidinho. Já vou para o lugar que eu quero ir. Entendeu? Quando a gente monta, quando a gente tira foto. Não precisa você estar gravando, que nem eu estou gravando aqui compartilhando com vocês. Só que eu estou fazendo isso porque eu já gravo vídeos. E tem me ajudado dessa forma. Aí, também, esse vídeo, como eu disse, foi mais voltado para as mulheres. Para os homens também pode ser. Em questão, assim, de você colocar uma roupa e se ver no espelho. Se ficou bem ou não. Aí, você olha se ficou transparente. Porque, às vezes, a gente põe uma roupa e nem percebeu que está transparente. Aí, dá para ver se ficou transparente. Ou pergunto para o esposo se está bom ou não. Então, esse look aqui, gente, está tranquilo. Está bem vestido. Não está, assim, escandaloso. Está bem. Combinou. É uma... É base. Vou para base. Ou seja, base, combinou. Neutro, tudo. Tá? Ótimo. Ah, então, o cintinho. Vou pôr o cintinho. Estava até esquecendo. Gente, agora vai ficar... Eu acredito que o alto... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui o microfone. Gente, eu acredito que o áudio agora vai ficar um pouco baixo. Eu vou evitar estar falando. É mais compartilhando mesmo os looks, como que vai ficar, tá? Eu vou colocar o cintinho aqui. Para ver como que vai ficar. E é uma forma também de eu me visualizar para ver como que eu vou estar montando os looks. O que vai combinar, o que não vai combinar. Se tem alguma coisa que eu posso estar doando. Enfim... Como eu disse para vocês, eu estou montando aqui o guarda-roupa inteligente. Vou colocar aqui o microfone de volta e vou colocar o cintinho. Acho que vai até fazer barulho, porque eu estava mexendo com ele. Está colocando o cinto. Ela tem poucas... Está novas. Acho que tem duas. É. Está novas. Tchau, tchau. 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 estava mais na igreja mesmo e ficou aí encostada juntando poeira eu pensei então eu vou pedir para a costureira deixar mais curta para me usar aqui em casa e outro lugar que eu for mas para mim usar até gastar como disse para vocês eu tô dando preferência para roupas neutras essa aqui já roupa que eu já tinha tem florzinha tá vendo faz muito tempo que eu comprei e na como não tinha outras neutras foi essa daqui que eu acabei comprando e ela é um pano gente que dura muito muito mesmo faz muito tempo que eu tenho essa saia aí pedi para a costureira encurtar ela é até o joelho mas eu não gostei gostei não e aqui está o vestido que também é comprido deixar o vídeo aqui para vocês assistirem como que ficou só que por ele ser comprido na todo lugar que eu ia e atrapalha um pouco naquele vestido é muito longo comprido e ele desce assim não colando no corpo mas assim segura um pouco no corpo colando no corpo não que eu não gosto não mas assim incomoda um pouco não é todo lugar que eu ia alguns lugares aí eu mesmo cortei gente eu mesmo cortei ficou bem cortadinho tá vendo não dá nem para perceber ele é um pano ai não sei como chama esse pano aqui ele é bem lisinho ficou bem certinho né aí eu cortei eu uso ele eu uso ele aqui em casa dá para mim ir ali receber sem problema nenhum só que ele aqui sim seja neutro mas eu como disse para vocês as roupas que eu tô tendo aqui em casa as outras que eu quero realmente usar não ficar parada juntando pó e são esses agora tem outra saia que eu também tá no vídeo quase igual essa daqui vocês vão assistir o vídeo aí quase igual ela e tem um laço aqui eu coloquei assim pra ver montando o look se combinava ou não eu vi ali no vídeo gente eu não gostei já doei também já foi embora também não gostei mas antes eu achava que ficava legal mas agora tô vendo assim sabe por quê porque é tudo a mais preferência a gente é roupas neutras mas por isso também tá bom vou voltar a continuação do vídeo montando os looks e esse vídeo vai ficar por mais partes que vou fazer para não ficar muito longo voltando aqui a saia terminando tá esqueci de falar aí eu vou ver se eu continuo com ela usando ela porque ela dá para usar aqui em casa dá para ir ali fora receber é mas assim dá para ir qualquer lugar que eu quiser mas assim eu não gostei não assim particularmente eu eu não gostei então eu vou ver se eu vou ficar com ela se eu não gostei então provavelmente eu vou doar na verdade eu vou ver aqui vou separar ela para doar eu não gostei não a gente o look os looks que eu vou estar montando hoje vai ser só a parte de cima esqueci de falar para vocês vai ser só a parte de cima eu vou estar com essa saia eu vou estar compartilhando só a parte de cima tá depois eu vou montando para ver como que vai ficar aí eu tô montando a parte de cima com essa saia depois eu venho posso repetir a parte de cima com outra peça embaixo uma calça outra saia tá então isso também vai me ajudar a montar os meus looks que eu tenho aqui aí para mim ver também o que a roupa que eu posso estar comprando que cor e qual tipo de saia se essa saia eu posso comprar uma outra vou estar vendo ali olhando no espelho eu vou estar estudando aqui ver se eu compro outra igual ou não compro outra igual invisto em outra saia entendeu é isso eu tô dando a estudada aqui estou compartilhando com vocês com estes looks aqui que eu tenho tá bom a parte de cima e o sapato tá ou seja esse nude esse marronzinho aqui com as peças que eu vou pôr eu já estou finalizando o vídeo já depois eu troco a sapatilha com outra roupa que eu vou estar montando tá e assim a gente vai vai seguindo o vídeo gente agora com essa baby look baby look o shirt ó só mudei a parte de cima continuo com a saia e com o mesmo sapato vamos ver como ficou e aí e aí i e Eu não tô vendo que o sapato ficou certo. Gente, a cor de si que eu sei que combinou, porque o branco, essa, esse, aí não lembra a cor dela, mas é o neutro, o marrom também, eu sei que combinou. Aí, o que vai ser assim, analisado é o estilo da saia, a forma da saia, o corpo, aí é isso que vai favorecer, se combinou, se mantendo, se mantendo, se mantendo, se mantendo a saia, entendeu? As cores são neutras, é pra combinar. A terceira blusinha, primeiro eu vou colocar a cinza clara, a mostarda e agora essa t-shirt branca. Agora eu vou pegar mais uma, mais uma ou duas pra finalizar o vídeo e vai ficar pra segunda parte. Vamos ver se dá pra combinar, vou ver se esse só tem aqui, olha, essas pulseirinhas, essas aqui, coloquei no vídeo do interior. É um neutro. Vamos ver se dá pra combinar. Vamos lá. Vamos lá. Agora, gente, eu vou finalizar uma última blusinha da minha regata nude. Estou dando preferência para os nudes, marronzinho, mostarda, cinza. O cinza entrou nesse vídeo. E mais agora, essa daqui, ela é... Não sei se ela é chocolate, eu não lembro. Agora, a próxima vai ser... Vai ser nude, que eu vou estar compartilhando com vocês. E vai ser para finalizar essa primeira parte desse vídeo montando os looks. Gente, esse daqui vai ser para finalizar. O microfone está aqui atrás. Eu espero que seja saindo áudio bom. Essa daqui vai ser para finalizar. Ó, coloquei essa daqui. Essa nude mesmo. Nude da cor da minha pele, praticamente. Essas pulseiras aqui. O sapato era para ser um nude dessa cor aqui, olha. Mas é um marronzinho. Eu acho que vai ficar legal. Vai ficar tom sobre tom. Vamos ver. De que ficou bom, se não ficou. Não, 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 não. Agora sim, eu vou fazer. Gosto dessa cor, ó. Gente, essa cor aqui, ela é ótima, olha que lindo a cor, ó, nude com esse marronzinho aqui, não é o marrom, eu esqueci como que é. Eu vou tá vendo certinho, eu deixo na descrição do vídeo, a cor certinha, às vezes eu falo alguma cor aqui que não é, eu coloco aqui no vídeo ou na descrição abaixo. Olha que lindo que ficou, a pulseira, ó, combinando com a blusinha, o sapato aqui já, deixa eu ver aqui se dá pra parecer, que é a sapatilha, né, a sapatilha marrom, deixa eu ver se dá pra parecer, ó, deixa eu ver se combina, que agora que eu tô vendo mais perto aqui, eu vi no vídeo ali, a imagem parece pra mim que tava longe, depois não vou editar o vídeo que eu vou ver certinho. Aqui eu tô vendo mais perto, assim, ó, o conjunto todo. Gente, eu vou finalizar esse vídeo aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou voltar gravando a segunda parte, montando mais looks, formando mais looks. Inspire vocês aí na organização, na... montar o seu guarda-roupa, na organização das roupas, das suas roupas ali, pra você usar a roupa certa que vai dar certo com o seu corpo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu gostei, ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado, você será notificado. E até a segunda parte, não percam, vocês não podem perder. Montando os looks, com os looks que eu tenho aqui, como que vai ficar. Que inspire vocês aí, nos looks de vocês, para que vocês venham acertar. E mais pra frente, eu vou estar compartilhando, preparando um vídeo, falando sobre o biotipo, nosso biotipo, nosso corpo. Qual roupa certa pra usar, tá? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.